Fala galera e bem-vindos hoje, vamos pra mais um conteúdo aí de F1, lembrando que ontem cara, a gente conseguiu aí a... Sair de último né, aí no prêmio, grande prêmio da... As novas peças já foram fabricadas e vamos poder usar no próximo grande prêmio. Sair lá em último no grande prêmio do Canadá e cheguei em décimo sexto galera, não foi uma posição muito ruim cara, Foi uma posição até que bacana aí pra gente, é... agora vamos lá, vambora, vamos tentar conseguir mais algumas coisas aí. Chegou mais algumas coisas novas aqui, um de 600, dois de 600 pontos né, temos aqui resfriamento do ERS e sistema de injeção de combustível eficiente. Vamos lá, injeção de combustível eficiente, isso mesmo. Já foi durabilidade, vamos ver. Copa durabilidade bacana aqui pra gente. Cara de bacana em durabilidade. Tá galera, a gente vai pro treino né, a gente vai ali pro primeiro treino. Então, eu já vou pegar um câmbio mais antigo né, pegar um câmbio aqui mais antigo, tipo câmbio 2, pegar umas coisas aqui mais estragadas né. Não vou chegar lá com as coisas novas. Mas antes nós vamos pra escolha a zona de velocidade e depois a gente volta aí pra trocar as peças. Vamos lá, vamos embora. Vamos ver o que o Huggs vai arrumar aí. Caraca! Cara, esses carros é pior que o carro de Fórmula 1 galera, eles não fazem c**a bicho. Ó! O carro não vira não galera. O carro não vira véi. Terceira tentativa e última. Nossa, já era. Essa era a última, já era. Conseguimos nada, cara. Esses carros eles são durões velho, muito duro. Parece nem ser carro de corrida. Vamos lá, semana de corrida. Opa! Era pra eu me ter trocado as peças hein, Huggs. Já demo mole hein. Já demo mole hein. Essa é a corrida rápida. Ela é muito rápida essa corrida. Sistema de freio. Acho que freada nela assim a gente não tem muito, né? É, então a gente não vai precisar muito da caixa de transmissão, da caixa de marcha. Que é o que eu tô com mais receio de estragar. Nós ainda temos 22 corridas. Quer dizer, a gente ainda tem 12 corridas. É... E nós temos mais duas caixas de marcha, cara. Duas não né, nós temos 1,5. Vamos lá. Se bem que dá pra gente trocar aqui agora, ó. Pra eu trocar lá. Cara, o pior... Não vai dar pra trocar. Ela tá tão estragada. Se eu colocar ela ali, eu não vou fazer nenhum treino. Bora embora. Vamos lá. Se eu colocasse aquela caixa ali, galera, eu não ia conseguir fazer o treino, cara. Vamos embora pro treino. Vamos guardar dados extras nessa sessão. Nada com o que se preocupar. É que... Talvez depois a gente tira. Precisamos garantir que você possa controlar os pneus em uma volta. Então, tente reduzir o desgaste em cada curva. Tome o máximo de cuidado para acelerar na saída da curva. Tome o máximo... Opa, tem que reconhecer a pista, tem que lembrar a pista. Bora! Eita! Vou dar mais um reset, galera. É que nem eu falei, eu tenho que relembrar a pista. Eu conheço uma pista que eu tenho que relembrar. Aonde eu tenho que diminuir, aonde eu tenho que ir. Aonde eu tenho que ir. O ritmo está bom, mas o desgaste dos pneus foi muito alto. O ritmo está bom, mas o desgaste dos pneus foi muito alto. O ritmo está bom, mas o desgaste dos pneus foi muito alto. O ritmo está bom, mas o ritmo está bom. A chance de eu estragar a caixa de marcha é muito maior. Essa é a última volta do programa. A última volta do programa. Bora! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, mas é normal. Provavelmente eles estão com um pneu melhor. Está tudo melhor para eles e para a gente não, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Caraca, minha mão tá doendo, galera. É muito esforço. Caraca, minha mão tá doendo. Caraca, minha mão tá doendo. Programa concluído. Programa concluído. Esses resultados vão servir, mas com certeza você pode fazer melhor. Considere... Tava pra fazer melhor mesmo. Boxes, 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 boxes. Até que não estragou tanto, cara. Eu acho que antes de entrar nessa corrida eu tava 37, foi pra 38. Não tá ruim não. Subiu 1% só no treino aí. Então não tá aquela catástrofe. Mas realmente tem que tomar cuidado aí. Vamos pra pista de novo. Vamos fazer o último treino aqui. Fiz no primeiro aqui, eu fiz um de cada. No segundo treino livre eu repito. Principalmente os que eu não consegui fazer. E o que eu consegui fazer, eu tento fazer mais rápido na última lá. O objetivo vai ser os que eu não fiz. O objetivo vai ser os que eu não fiz. O objetivo vai ser os que eu não fiz. O objetivo vai ser os que eu não fiz. Nossa, minha mão tá doendo demais, galera. É muito esforço. É uma corrida fácil, mas é que... Você tem muito esforço, cara. Grande trabalho por enquanto. Estamos conseguindo dados ótimos. Mantenha a concentração. Mantenha a concentração. Mantenha a concentração. Dei. Mantenha a concentração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.